A Associação dos Magistrados Piauíenses tem um novo presidente, o juiz Leonardo Trigueiro. Ele assumirá a instituição de 2014 a 2016. Leonardo Trigueira é formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, atua na magistratura piauiense desde 2012 e fala dos planos para sua gestão. A tarefa árdua por si só já será dar continuidade ao excelente trabalho que foi desenvolvido pelo juiz José R. Medeiros. A excelência da administração dele, aprovada em absoluto, já nos traz muitas responsabilidades. Mas como bandeiras principais seriam exatamente a busca de melhores condições de trabalho, de melhor estrutura para os magistrados piauiense, bem como a defesa das prerrogativas do juiz do Piauí. O ex-presidente da AMAP, o juiz José Ayrton Medeiros, assumiu a diretoria da associação no dia 15 de dezembro de 2011. Ele se destaca pela luta de melhorias nas condições de trabalho e conquista da classe. Durante o ano, a Associação dos Magistrados Piauiense realiza duas assembleias gerais. E durante o mês, acontecem duas reuniões com a diretoria, onde são discutidas as melhorias e os interesses da magistratura estadual. A magistratura tem sido muito cobrada no Piauí em especial. Não temos a estrutura necessária para dar a resposta condizente, merecida aos nossos jurisdicionados. Então, o papel da associação tem sido o quê? Cobrar melhoria de estrutura, estrutura física e estrutura de pessoal, para que os magistrados piauiense tenham condição de dar essa resposta merecida aos nossos jurisdicionados. Segundo o juiz José Ayrton Teresina, é a capital brasileira com menor percentual de juiz por habitante. Este é um dos pontos que temos batido insistentemente nesses últimos três anos. Nós não temos a menor dúvida de que o número de juízes existentes, essencialmente nas maiores cidades do Piauí, especialmente em Teresina, ele é absolutamente insuficiente para dar a resposta que a sociedade precisa. Tanto é que nós temos em Teresina o maior número de processos parados ou com andamentos atrasados do estado do Piauí. Para o procurador do Ministério Público Federal, Marcos Aurélio, o novo presidente da AMAP vai fazer um excelente trabalho e dar continuidade nas conquistas dos magistrados piauienses. Acredito que será uma gestão profícua e a continuidade, como o próprio doutor Leonardo já destacou em suas falas, da gestão do doutor José Ayrton. E acredito que será uma gestão de união dos juízes do estado do Piauí em prol do interesse público e do interesse dos associados. Durante a solenidade de posse do novo presidente da AMAP, personalidades que se destacaram no judiciário piauiense receberam medalhas pelos serviços prestados à magistratura do Piauí. O que se trata sobre 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 o Obrigado.